Oração para antes de viajar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo caminho da paz e da virtude, guardai-nos Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Pela mediação de Nossa Senhora da Boa Viagem. Acompanhe-nos o anjo São Rafael em nossa viagem, para que voltemos à nossa morada sãos e salvos, e sem ter pecado contra vós. Oremos. Nossa Mãe Santíssima, uma viagem feliz e um tempo tranquilo, a fim de que, sob a guarda de vosso santo anjo, São Miguel, possamos ir e voltar, sem pecar, ao lugar onde, para vossa glória, nos dirijamos. Deus, que assim seja, sempre, até o dia em que atinjamos o porto da salvação. Deus, que conduzisteis e lês o vosso servo Abraão, desde Ur dos Caldeus, por todas as estradas de sua peregrinação, nós vos pedimos, digneis proteger-nos, vossos servos. Sede-nos, Senhor, conselho na partida, consolo no caminho, Sombra no estio, abrigo contra chuva e frio, alívio no cansaço, proteção na adversidade, apoio em terreno escorregadio, porto seguro no naufrágio, para que, guiados e protegidos por vós, possamos chegar felizes ao nosso destino e, por fim, regressar em columes de alma e corpo ao nosso lar. Senhor, nós vos pedimos, atendei as nossas súplicas e disponde a viagem dos vossos servos com a abundância de vossa graça, a fim de que sejamos protegidos por vosso auxílio em todas as urgências da viagem e desta vida. Concedei, ó Deus onipotente, nós vô-lo pedimos, por intermédio da Santíssima Virgem, que nossa família caminhe pela vereda da salvação e que, seguindo os conselhos do precursor São João Batista, ela chegue a nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da boa viagem, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.